Vai fazer o nosso jogo Fazer o nosso melhor Fazer o melhor com raça Sua camisa Torce da joga Não! E joga em quem? Então vamos pra cima deles Calma Isso aqui é melhor Vamos pra cima deles Lembrando, calma que a gente não vai rir só Um, dois, três, três, quatro Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo Sempre eu hei de ser É meu maior prazer Vendo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer